Eu acho que o problema do nosso lado na luta política aí é um pouco essa coisa da falta do foco. Todo mundo, o pessoal, tem um engano que é muito frequente e muito fácil de você entrar, que é de você pensar que democracia é um porto de chegada. E não é. Democracia é só uma regra de navegação. Não é para você dizer como é que as coisas devem ser. É para você definir quem é que tem o direito de dizer como as coisas vão ser. Isso que é a democracia. É você definir que não são eles que decidem, são nós. É o povo. Depois que você estabeleceu esse marco, o que o povo vai fazer com esse poder? É problema dele. Está certo? Aí você vai... Porque a democracia é o sistema da reforma permanente. Uma reforma que começa e não acaba nunca. Porque é meio que uma vida. Está certo? Ah, hoje o problema está desse jeito aqui. Então vamos criar uma defesa para isso aí. Amanhã essa defesa fica excessiva, você volta um pouco para trás. Aí mudou de problema, vamos ter que dar a volta, vamos tratar desse outro problema. Não acaba nunca. Entendeu? Quando você dá para o povo o poder de decidir, o povo não tem compromisso com ele. O povo quer ir para frente. O brasileiro entende isso? Não entende porque nós vivemos há 500 anos sob censura. Então você não tem esse panorama que eu tentei esboçar para o pessoal aqui, de como essa construção foi custosa e demorada. Entendeu? Foi 600 anos para você partir de um primeiro momento de ruptura da censura, que foi o Gutenberg com a prensa dele, para chegar em uma constituição democrática, que faz isso. Ela estabelece simplesmente quem é que tem a última palavra sobre as coisas. Ela não estabelece como que a coisa deve ser. Está certo? Ela fala, quem tem que decidir a cada momento como as coisas vão ser é o povo. Como é que nós vamos fazer para dar uma ferramenta que garanta que o povo vai ter esse poder? Esse é o jogo. Estão aí que eles vão buscar aquelas soluções na Suíça. Recall e tal. Bota patrão nessa putada de Brasília. Entendeu? Porque se deixar liberado, nós é que viramos os escravos deles. Com a judicialização que está ocorrendo hoje, é exatamente isso que você está falando? É, a judicialização é uma nova forma de tapeação para dar um caráter legal, dar uma autoridade para o judiciário que ele não tem. Está certo? O judiciário, por definição e até pelas normas brasileiras também, é um poder inerte. Ele não toma iniciativa de nada. Ele é acionado pelo povo para repor o direito dele. Que é o direito dele decidir e não dos outros tomarem decisão por ele. Então, esse é o judiciário democrático. Esse que está aí é uma perversão. É uma inversão de tudo. Então, esse cara... Por que esse truque é maligno? Porque você começa na última instância e não tem para quem recorrer. Mas é um jogo sujo. É um jogo roubado isso aí. Não é esse o jogo. E o jornalismo nesse contexto? Você acha que o jornalismo brasileiro não está cumprindo o papel dele? É, o jornalismo brasileiro, especialmente no mundo todo, meio que morreu. Porque a função do jornalismo num ambiente democrático é ser o parteiro das reformas. O que o jornalismo democrático faz? Ele vai olhar no mundo quais são as soluções que as pessoas usaram, quais que funcionaram. E vai trazer para o seu público. Olha, tem um jeito de resolver as coisas que é melhor do que esse que nós estamos fazendo. Essa é a função do jornalismo. O cara vai investigar isso aí. É isso que ele vai procurar. E aí ele apresenta isso para o povo dele. E é isso que provoca a reforma. Não sei o que... E o jornalismo aqui mudou de sentido. Virou... Dessa ditadura que está instalada no Brasil hoje, o jornalismo é a força armada deles. Eles não têm o exército, eles não têm as polícias militares ainda. Eles não têm força armada. Senão eles já estavam matando a gente na rua. Sim. Mas, por enquanto, eles não têm isso. O que eles têm? Essa imprensa vagabunda aí que faz qualquer jogo deles. Diante de tudo isso, dá para enxergar um horizonte? Tem uma luz no final desse túnel ou não? Tem, cara. Isso é uma luta permanente da humanidade. É que o tempo de vida da gente não combina com o tempo histórico. O processo histórico é mais longo do que a vida nossa, normalmente. Dá para encurtar isso? Dá. Dá. Depende de quê? Isso. De você criar um sistema de informação, apresentar para o povo brasileiro que nunca foi apresentado para isso, vive há 500 anos sob censura, as alternativas que existem. Porque, aonde essa alternativa chegou a ser apresentada, o povo adota ela. E aí é uma força que não dá para segurar. Então, para mim, a luta consiste em você fazer a exposição dessa alternativa ser feita para o maior número de pessoas, porque o resto acontece sozinho. A briga é romper a censura. É não deixar a censura fechar. Porque aí fudeu. Entendeu? Se você deixar a censura fechar, aí você não tem mais janela nenhuma. Você fica assistindo as televisão que tem aqui, caramba. E você compra uma realidade falsificada. Então, que referência é que ter o cara que nunca viu outra possibilidade, ele vai ter que inventar a roda de novo? Não, cara, a roda já está inventada. Faz 300 anos que está inventada, funcionando. Só que a gente não sabe. Você nunca viu uma cédula da eleição americana. Eu nunca tinha visto. Sendo jornalista, 30 anos, eu nunca tinha visto. Porque isso não chega para a gente. Isso está tudo fechado. A censura no Brasil, desde a Inquisição, é um troço de uma eficiência que não tem paralelo no mundo. Não tinha uma brecha aqui. Você realmente passava uma vida inteira de 70 anos, mesmo o cara que era um profissional de informação, sem nunca esbarrar com essa informação. Como é que funciona a democracia mesmo? A Suíça, a americana dos estados para baixo. Você não sabe. Então, pô, ou você vai ser, de novo, o gênio que já inventou isso lá atrás, há 300 anos, e depois todos os aperfeiçoamentos que tiveram, ou você vai beber na fonte que já está pronta. Está certo? Você não precisa inventar a penicilina de novo. Você toma ela, você compra o comprimido. Qualquer cara que não sabe como que a penicilina foi feita, vai se curar. Sim. Você toma o remédio, ele cura. Qualquer um. Você não precisa inventar ele. Está inventado. Só que a gente não sabe. O remédio é sonegado para o Brasil. Entendeu? O cara deixa você morrer e não te dá o remédio. É isso que o jogo é romper essa censura. Informar o pessoal, olha, existe um jeito que é esse. E esse jeito é tão claro, tão objetivo, tão de senso comum. Você não precisa passar 20 anos numa universidade para entender isso. Qualquer cara do analfabeto para frente entende isso. Porque é um jogo de você escolher o melhor para você. E quem sabe o que é melhor para você é você. Não é o outro lá que vem te cagar a régua. Os caras fazem. É você que sabe. Então você tem que fazer isso. Qual é a saída? É dar o poder para o povo de forçar o político a fazer aquilo que todo mundo sabe que precisa ser feito. Mas aqui o que nós assistimos a vida inteira? As pessoas dizendo, precisa aumentar a pena, o crime, é preciso fazer uma lei para o político gastar menos. Todo mundo já sabe. O problema não é esse, saber o que precisa fazer. O problema é como você ganha uma ferramenta para obrigar o político a fazer o que todo mundo sabe que precisa ser feito. Você pode errar na dose daí para frente. Mas na próxima você acerta. Porque a cada quatro anos você faz uma votação nova e ajusta. Mas a democracia, ela não define como as coisas têm que ser. Ela define quem tem que ter o poder de dizer como as coisas vão ser. Isso que é democracia. Não é falar que tem que ser assim, assim, assado, cada coisa. E ficam aquelas constituições quilométricas que dizem que isso aqui tem que ser assim, assim, aquilo ali tem que ser assim, assado. Não. Cara, quem tem que ter a última palavra é o povo. Ponto. Acabou. Democracia existe onde o povo manda no governo e não existe onde o governo manda no povo. É simples assim. Entendeu? É só ele, ó.